Fala galera Pernalha e hoje vamos jogar isso aqui né né é o o que quer tirar um cara de retola que é muito como é que é morrendo né né olha aí botar a câmera mais pra cá eu tirei a música a gente bota a música fiquem de letra larga muito como eu tirei a música tá muito bom mas tirei a música por causa de letra larga tá gravando aí ó eu tô em décimo lugar só não vou ver quem é o canal porque coltinho falou né né que a velha quando esse cara aí mano E aí, mãe. Espera aí, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.